É exclusivo, por favor, coloca aqui na tela, ó. Põe aqui exclusivo porque dá trabalho pra fazer. Primeiro eu quero a imagem do cara. Essa não, eu quero a outra. A outra. Aquela que a gente ajudou a polícia a encontrar. Tá vendo? Lembra aí, ó. Lembra dessa história? A gente chamou aqui a população a ajudar a polícia a encontrar esse homem que é suspeito de roubar e estuprar uma pessoa. Ele chegava ali na casa, utilizando um artifício e tudo e tal, quando a pessoa abria a porta, ele tocava o terror. Você viu aqui na tela do Balanço Geral, na Record TV Goiás, e a polícia conseguiu colocar as mãos nele. É exclusivo, você só vê aqui na Era Moura. Bom dia. Branquinho, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Pois é, Branquinho, nesse caso a polícia agiu rápido, de um trabalho conjunto, tanto da polícia militar quanto da polícia civil. E o que mais deixa a gente chocado é que esse homem já tinha sido preso por estupro também, estava solto, estava com tornozeleira eletrônica. Eu vou conversar agora com o Tenente Coronel Leonardo Trigueiro, que vai explicar para a gente como foi o trabalho da polícia para conseguir capturar rapidamente esse homem que roubou e também estuprou uma mulher. Ele primeiro, como foi o trabalho? Bom dia para o senhor, Tenente Coronel. Bom dia, bom dia a todos. Esse trabalho é resultado de duas diretrizes do nosso excelentíssimo governador. Tanto a integração das Forças de Segurança Pública, quanto a rigidez nos crimes contra a mulher. Houve esse crime ano passado, foi feito um inquérito, foram feitas investigações. A polícia civil jogou nas mídias e para as Forças de Segurança as imagens do autor. Em patrulhamento, a equipe nossa foi fazer uma abordagem do indivíduo tornozelado, que estava em atitude suspeita. Quando o policial olhou, fez-se, é muito parecido com o rapaz que divulgaram as imagens. Começou-se uma entrevista. Dessa entrevista, ele até falou, ele fez, não, realmente não tem mais como não, eu pareço demais. Eles mostraram a foto, ele viu que não ia ter que conseguir. Franqueou a entrada na residência dele, foram encontrados lá todos os objetos, inclusive a paixa que ele utilizava no dia que estava na foto, a roupa que ele tinha utilizado. Entramos em contato com o delegado titular do inquérito, ele solicitou que a gente conduzisse o indivíduo à delegacia e deu continuidade de ocorrência. Então, no primeiro momento, ele ainda tentou negar que ele não teria cometido esse crime, não teria cometido, na verdade, dois crimes, porque ele entrou, ele roubou os objetos e estuprou uma mulher ali que residia na casa. Ele ainda estava com a tornozeleira porque esse crime aconteceu em agosto do ano passado. Ele estava com a tornozeleira. É de praxe, eles sempre negam, mas de postas informações, eles veem que não tem como. A gente até fala assim, a casa caiu, ele abriu o verbo para a gente, com o verbo e falou tudo o que tinha acontecido. Tá certo. E a gente vai continuar a entrevista com a polícia civil, mas antes, tenente coronel, ele tem uma ficha extensa já e também já cometeu crime de estupro. Segundo, em contato com o delegado, a gente ficou sabendo que ele tinha crimes em outros estados e já tinha um crime também de estupro aqui em Goiás, que ele, inclusive, estaria pagando ali. Tá certo. Obrigada, viu, tenente coronel? Parabéns aí pelo trabalho da polícia militar. Agora eu converso com a polícia civil, converso com o delegado do caso, doutor Fabrício Flávio, que vai explicar para a gente, inclusive, como foi a condução da polícia civil, as investigações que conseguiu levar até a prisão desse homem, que primeiro ele, para entrar nessa residência, ele se passou por um funcionário da Saniago, ganhou confiança da dona da residência e aí ele cometeu esse crime bárbaro, né, delegado? Bom dia para o senhor. Bom dia, exatamente. Esse caso foi um caso premeditado, um crime premeditado, onde esse autor, ele já tornozelado, deixou essa tornozeleira eletrônica descarregar, premeditando esse fato, e depois passou a rondar ali na região de Campinas, tentando entrar em alguma casa. percebeu que havia uma senhora na porta de uma residência e se identificou ali como funcionário da Saniago. Na sequência, quando ganhou a confiança dessa senhora, ele se disposte de um facão, colocou no pescoço dessa senhora e ingressou na casa, onde havia mais dois adultos e uma criança de 11 anos de idade, inclusive que é portadora de autismo, né? Amarrou essas vítimas, passou a agredir, tem diversas imagens aí que foram divulgadas a respeito das lesões que foram praticadas nessa vítima, bastante agressivo, e na sequência ele retirou uma das vítimas, mulher, desse quarto, e passou a estuprá-la na cozinha do próprio imóvel. Posteriormente, no momento da fuga, ele pediu para que a criança de 11 anos soltasse as pessoas após ele sair do local para que elas fossem desamarradas. Nós realizamos essas diligências investigativas, né? E, posteriormente, esgotando essa parte de diligências ordinárias da Polícia Civil, divulgamos nas redes sociais e na imprensa as imagens desse autor, resultando nesse trabalho aí feito pela Polícia Militar e Integração, onde nós conseguimos levá-lo até a delegacia, onde foi feito todo o procedimento formal de reconhecimento por parte das vítimas e representada pela prisão preventiva desse indivíduo. Com a celeridade do Poder Judiciário e do Ministério Público, nós conseguimos esse mandado em menos de cinco horas e na manhã de hoje conseguimos cumprir esse mandado de prisão preventiva contra esse indivíduo. Inclusive, nós mostramos no jornalismo da Record, num balanço geral, a imagem desse homem, a sociedade também contribuiu, ajudou muito na prisão desse indivíduo. Agora, o que mais a gente fica chocado, né, delegado, é que ele já cumpria pena por estupro também. Usava tornozeleira eletrônica, ou seja, estava aqui do lado de fora, estava na sociedade novamente e voltou a cometer o mesmo crime. Exatamente. O primeiro caso de estupro dele registrado é de 2003, ou seja, há 20 anos ele vem sendo preso e solto e continua reiterando esses crimes, normalmente o roubo seguido de estupro. É a especialidade desse indivíduo. Esperamos agora que com essa prisão preventiva haja a condenação e podem até aparecer outros casos, né, com a inclusão aí depois da condenação do Banco Nacional de Perfis Genéticos, que pode verificar se houve outros casos em que esse indivíduo esteja envolvido. Tá certo. Delegado, muito obrigada também, parabéns pelo trabalho da polícia, um trabalho em conjunto com a polícia militar, a sociedade contribuindo também, né, Branquinho? Como disse o delegado, pode aparecer outra vítima ou podem aparecer várias vítimas aí desse homem que já era um reincidente, como a gente falou, né, a gente fica chocado ao saber que ele já respondia pelo crime de estupro, tinha sido preso por isso, estava fora, estava usando tornozeleira eletrônica e como disse o delegado, planejou tudo, arquitetou todo esse crime, ganhou confiança, entrou na casa, roubou e estuprou uma mulher. Branquinho. É, Nayara, tá aí a cara dele na tela, né, a foto que a gente colocou aqui na Record TV Goiás, a população ajudou aí a encontrá-lo também, tá aí ele sem o óculão lá, essa carona de verme dele aí. Agora, a pergunta que fica, como é que pode a justiça brasileira, um Jack, Jack, pessoal, é o nome que o pessoal dá a esse tipo de verme, que comece esse tipo de crime. Já tinha cometido, estava na rua para cometer de novo. Vamos ver se agora esse cara fica preso ou qualquer outra coisa.